Olá! Seja bem-vindo a Como Comer Todo Seu Dinheiro. O drink de hoje é como tomar whisky com uma pessoa chata. Como vocês já sabem, eu sou bem beijado. Então vou mostrar pra vocês como eu tomo whisky, já que quando eu posto foto no Instagram todo mundo fica perguntando o que são aquelas coisinhas, qual é o whisky, então vou explicar como é que eu tomo whisky como uma pessoa chata e prepotente. O primeiro passo da pessoa chata e prepotente para tomar whisky é ter um copo especial para tomar whisky. Esse copo é formado abalado e que ele fecha para você conseguir sentir o buquê e o cheiro do whisky melhor. O segundo passo é pedras de granito que ficam no freezer para manter a temperatura do whisky. Então só necessário duas delas. O terceiro passo é água gelada, mineral de preferência, para não ter interferência no gosto do whisky. Só um dedinho. Para você conseguir fazer com que seu whisky abra e você sinta melhor o buquê dele. Percebe? Só um dedinho mesmo. A gente vai usar Ibiki, que é o whisky japonês segundo o predileto. Isso é uma garrafa mais bonita, eu estou fazendo um vídeo de como ser chato, eu estou sendo chato com a garrafa mais bonita. Vou usar Ibiki doze. Um dia eu serei muito rico e a gente vai fazer com Ibiki com uma idade maior. Com o que tem o barco mais bonita e ela vem com o barco mais bonita, mas assim, eu vou usar o barco mais bonita. Muito obrigado. Ah!